Amor, tô indo Oxi, pra onde é que tu é? Tu não tem o futebol com os amigos? Pois agora eu tenho o futebol com as amigas Mas tu nunca deixou ir pro futebol com os amigos? Problema é ter Vai pra ser só meninas Depois do futebol vai arrumar aquele churrasquinho Então não me espera pra jantar Oxi Tu já tá indo pro futebol com as tuas amigas? Já, e tu tá indo pra onde? Vou contigo Comigo? Sim Mas quer só, lá vai tá só eu Minhas amigas E as amigas das minhas amigas O que que tu vai fazer lá? Vou ajudar Vou ser o massagista Vai que alguma de vocês se machuque Eu vou levar gel, atadura Ah, machuquei na virilha Quer, só socorro Vou lá Acabou de dar uma visgada na minha panturrilha Eu não vou mais não Como? Ai, não acredito não Não, não tá arrumada não? Tu esqueceu que hoje é quarta-feira Dia do teu futebol com as tuas amigas? Mas amor, ainda tô sentindo a minha panturrilha Quarta-feira, gente, não foi E termina de barrer a casa pra mim E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango